Fala aí, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje vou trazer mais um review nostálgico para você de um cartucho oficial da Sega com 5 superjogos para o Mega Drive, que é o Sega Top 5. Tem gente que considera a pior coletânea oficial de games para o nosso querido Mega Drive, mas será que é ruim mesmo? Então fica comigo até o final e bora para o vídeo! É isso aí pessoal, esse aqui é o cartucho Sega Top 5, uma coletânea oficial da Sega, que a Tectoy também vendeu aqui no Brasil. Eu não tenho muita nostalgia por esse cartucho, porque eu nunca tive na infância, mas com certeza é um item muito legal que foi doado pelo meu amigo Vitor, baterista da banda Lacerated and Carbonizer aqui do Rio. Um forte abraço meu camarada, tamo junto! Então gente, realmente é uma coletânea um pouco fraca, né? Porque daqui eu considero bom mesmo o Shadow Dancer e o Supermono com GP, porque o Sega Soccer, Super Thunder Blade e Flick não fedem nem cheiram, né gente? Então realmente, muita gente fala que inclusive é a pior coletânea de jogos oficiais que saiu para o Mega Drive, mas sim, é um cartucho muito legal, eu acho que vale a pena no meu caso, por causa do Shadow Dancer, né? Sem contar também que foi um baita presente e presente a gente não vende, né gente? Então, essa aqui é a parte da frente da caixa, a lateral normal, padrão, aquele esquema vermelho que a Tectoy usava, né? Lá nos anos 90, eu prefiro aquele esquema antigo preto e branco, né? Com aquelas gradezinhas. Mas aqui nós temos uma foto de cada game para ilustrar o que vem no cartucho, e um texto falando que temos um simulador de voo, que é o Super Thunder Blade, uma corrida de Fórmula 1, que é o Supermono com GP1, uma Copa do Mundo de Futebol, que é o Sega Soccer, e uma aventura de guerreiros ninjas, que é aí o Shadow Dancer, né? E uma estratégia com pássaros, gatos e lagartos. Bem, gente, realmente são 5 jogos, é uma coletânea oficial, então por isso que é legal, viu? E temos aqui 16 MB de capacidade, né? Agora vamos conferir o interior, o que é que tem nessa caixa aqui, vamos lá. Opa, pera aí que o cartucho está solto aqui dentro. É isso aí, gente. Aqui nós temos o manual, que está um pouco danificado, né? Como foi um presente, não tem a capa. E temos o cartucho aqui. Deixa eu tirar o manual primeiro, para a gente conferir rapidamente. Esse aqui é o manualzinho, gente. Manual básico, né? Tectoy daquela época, né? Estou um pouco ferrado, mas está valendo. Não é um item de colecionador, mas é um presente muito legal que eu ganhei do meu amigo, né? Então, tenho um carinho muito forte por esse manual, sim. E tem aqui, dividindo em cada jogo, né? Muito bacana essa coletana de manuais. Bem grossinho, né? Nós temos aqui, deixa eu ver, 60 páginas, né, gente? Então, é isso aí. Agora vamos conferir o cartucho. Esse camarada aqui. Inclusive, a label dele está um pouco danificada, né? Eu acabei fazendo o relabel. O link do vídeo do relabel, desse cartucho aqui de vários, está na descrição também, para você conferir, tá? Ficou bem bacana. Tem gente que não curte relabel, mas eu não ligo, viu, gente? Eu não tenho essas frescoragens de colecionadores, não, viu? Mas, realmente, o cartucho está muito íntegro. Vira e mexe o teste dele, né? Porque você sabe, cartucho fica muito tempo parado, videogames, você sempre tem que ligar para, digamos, energizar a placa, componentes, coisa e tal, né? Esse aqui é o cartuchinho, tem dizendo aqui os nomes. E como eu revi o completo, vamos ver como é esse cara por dentro. Vamos lá. Agora vamos abrir aqui, parafusinho Philips normal, o Tectoy, tá? Pronto. Suave na nave. Vamos tirar aqui a parte de trás. Isso aí. Esse aqui é o chip, né? Essa frente aqui sempre fica para cá, gente. Para não confundir, né? A parte da memória, daí pronto. Esse é o cartuchinho, né? Original. Sega Tectoy. Super íntegro. Sem nenhum ponto de oxidação, né? Lembrando que eu já limpei também, quando eu recebi essa doação. E realmente, show de bola, gente. Cartuchinho está muito inteiro. Eu acho que não tem nem muito o que mostrar, né? Agora vamos montar esse camarada aqui e testar no meu Mega Drive original de 1991. Então, vamos lá. É isso aí. Pegou de primeiro o cartucho. Está em pleno funcionamento ainda agora em 2020. Muito bom, né? Está bem inteiro. E essa interface do Sega Top 5 com essa musiquinha de filme pornô dos anos 80, né? Realmente, a coletânea é mais ou menos, por causa de um game, eu acho que vale a pena esse cartucho, que é o Shadow Dancer. Mas, gente, se você for comparar com o Sega Top 10 Jogos, que em breve vou trazer um vídeo dele também para o canal e também um 6-pack que já fiz vídeo e o link está na descrição, realmente. O Sega Top 5 é uma coletânea fraca, né? Mas, é um cartucho clássico, é uma coleção oficial da Sega. Vamos ver qual é. Temos aí o Sega Soccer, que é um jogo bem bunda de futebol, viu? Temos o Flick também. E esse aqui, o Shadow Dancer, realmente faz valer a pena esse cartucho. O Superman com GP também, para quem gosta. Eu não curto muito games de corrida não, mas é um bom jogo com certeza. O Super Thunder Blade também é bom, só que é muito difícil. É quase impossível de jogar, né? E são apenas 5 games. Deixa eu ver aqui, é só isso mesmo. Vamos testar o cartucho aí com o Shadow Dancer, né? Que nunca joguei aqui no canal, apertei o Start. Então, vamos lá. Baita jogo difícil, viu? Se tomar uma pancada já morre. The Secret of Shinobi. É isso aí. Clássico, gente. Apertar o Start aqui, Start. É na cidade de Nova York, gente. Aqui, gente. O C pula, o A solta magia e o B solta shurikins, né? E se você segurar o B, ele larga o cachorro. E se o cachorro for ferido, ele fica pequenininho. Para cima, eu pulo. Você pula a plataforma. Se botar para cima e embaixo, quer dizer, pula e embaixo, ele abaixa também, né? A missão aqui é recuperar os reféns, viu? Pega, doguinho. É isso aí. Ganha um Power Up. Aqui o bizu é sempre atirar porque... Não é Gol de Revenge of Shinobi. Então, é infinito o negócio. Que música, né, meus amigos? Tô com medo. Opa! Passei aqui da primeira tela. Lembrando que tem tempo, tá? Para você fazer aqui as missões. Time bonus. É isso aí, gente. Que jogaço. Tomar cuidado com esses destroços aqui que caem, viu? Bem, eu não tenho muita experiência realmente nesse game aqui. Consegui, hein? Vamos descendo com cautela. É um game que eu pretendo praticar para a gente zerar aqui no canal, gente. Seja em live. Seja em gameplay. Clássico, hein? Ali tem o medidor. Isso aqui é o checkpoint. Não, é uma vida, né? O medidor de reféns, né? Bom, encostada não te mata, mas... Danos mesmo, mata. Consegui pegar todos os reféns. Acho que tem um chefe agora, certo? Nem lembro como é que eu mato o chefe. É isso mesmo, meu chefe. Tem que atingir a cabeça dele. Magião, que eu não sou bobo, né? Ali tem um... Nível de energia do chefão. Ufa, consegui. Até que para quem não joga esse jogo há 20 anos... Não fui tão mal, né, gente? Mas é um baita game, sim. Só vou terminar essa primeira fase. Tem um bonozinho aí para a gente ver qual é. E está testado o cartucho, né, gente? Vamos lá. Tem que destruir todos os ninjas, gente. Tinha um macete de ficar num lugar só. Perdi. Não ganhou o perfete. Perdi dois ou três ninjas, né? Estou enferrujado, gente. É um baita jogo, né? Então é isso aí, gente. Eu acho que esse cartucho aqui vale a pena... Apenas por esse jogo. E Supermona com GP também, né? Mas é isso aí. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Agora conta para a gente aí... O que você acha desse cartucho? Será que vale a pena pegar ele hoje em dia? Apenas por um jogo que eu considero muito bom? Ou você gosta de todos eles? Tem? Já teve? Fala para a gente aí a sua experiência nos comentários. E compartilhe também esse vídeo com seus amigos. Grupo Retro Game, WhatsApp, Facebook. Com todo mundo que você puder. Porque isso ajuda bastante o canal, tá? E se puder também, deixe o seu like, o seu dislike. Porque o que importa aqui é participar. E também, se você curtiu o conteúdo e é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreve aí e clica no sininho das notificações também. Mas tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!